Vou fazer a mensagem de dois, mas a Belanda não vai gostar muito não, mas essa ficou mala Mas eu gostei da dois, gostei da dois Produção do pai ainda Não me deixe só, não me deixe sozinho Porque a minha mente não pensava em quando ela tá com a cruz Pensamento me conduzindo Três reais pequeno pro drink ficar de lado No quinto sentido faz ela ir bolar o bolo Pro maluqueiro jovem, louco, duro da paixona Tô comemorando 23 anos em Concúm Onde dessa porra que diabo vou pro outro lado Se tiver na norte vou parar lá na zona sul Se a doutora pegar eu sei que não é dois tapeado Dança de Royal com Red Bull Três reais pequeno pro drink ficar de lado No quinto sentido faz ela ir bolar o bolo Pro maluqueiro jovem, louco, duro da paixona Tô comemorando 23 anos em Concúm Onde dessa porra que diabo vou pro outro lado Se tiver na norte vou parar lá na zona sul Se a doutora pegar eu sei que não é dois tapeado Dança de Royal com Red Bull Três reais pequeno pro drink ficar gelado No quinto sentido faz ela ir bolar o bolo Não me deixe sozinho Porque a minha mente não pensava em quando ela tá confusa Pensamento me conduzindo Fazer uma coisa que eu sei que vai acabar e putar Ela mandando uma mensagem Sabe muito bem que a música é moiado Que eu sou casado Corrindo um cachorro covarde Por essa cadela vendo ela ir bolar de pato Dança de Royal com Red Bull Três reais pequeno pro drink ficar de lado No quinto sentido faz ela ir bolar o... E bolar o... E bolar o... Pro maluqueiro... Pro maluqueiro... Eu vou começar a ver E bolar o... O maluqueiro... O maluqueiro... Ai meu louco não tá apaixonado Ai caralho A fazer uma coisa que eu sei que vai acabar e putar Ela mandando uma mensagem Sabe que a música é moiado Que eu sou casado E eu viro um cachorro covarde Por essa cadela vendo ela ir bolar de pato Dança de Royal com Red Bull